Dentre as inúmeras Akuma no Mi que existem em One Piece, nós temos aquelas que podem ser consideradas raras, mas até entre elas existem as Akuma no Mi mais raras ainda, que no caso são as WANs míticas. Nós vamos comentar sobre essas frutas nesse vídeo aqui e ver um ranking da mais fraca até a mais forte. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e eu estou trazendo aqui mais um vídeo sobre Akuma no Mi no mundo de One Piece e se agora um ranqueamento da mais fraca até a mais forte das WANs míticas de One Piece. Aqui no canal a gente já tem uma playlist só falando sobre Akuma no Mi. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu recomendo que você assista essa playlist lá no final. Então assista esse vídeo até o final que lá eu te relembro e você pode assistir outros vídeos dessa playlist maravilhosa. Agora já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando com a que a gente pode considerar como a mais fraca, nós temos a Hito Hito no Mi modelo Onyudo. Essa fruta foi comida pelo Onimaru, que é uma raposa, e é ex-companheiro do Shimotsuki Ushimaru. Ela permite que Onimaru se transforme em um enorme Munji Okai, que por ser uma fruta do tipo humano lhe concede todas as características de um, como por exemplo o intelecto e até a fala. Enquanto transformada, a raposa também é capaz de andar e até lutar com um ser humano. Por mais que Onimaru seja só uma raposa, ele é muito corajoso e leal. Após a morte de Ushimaru, ele se aliou ao Kawamatsu e conseguiu juntar inúmeras espadas. Em seu estado transformado, Onimaru foi capaz de desafiar e atrapalhar o Zoro, o que resultou em uma grave ferida. Ele até conseguiu fazer uma luta decente contra o seu oponente, mas no final acabou sendo dominado. Essa fruta só está em último ou em primeiro nessa lista aqui como a mais fraca, porque a gente não viu toda a extensão do seu poder, e eu acredito que a gente nem vai ver. Mas mesmo assim, essa aqui é uma fruta do tipo Zuan mítica e é bem forte, mesmo que as suas capacidades não tenham sido reveladas. Em seguida, a gente tem a Hebe Hebe Nomi modelo Yamata no Orochi. Orochi é um dos principais vilões do arco do País de Wano. Ele se tornou o Shogun de Wano depois que uniu forças com o Kaido, um dos Yonkou. Com a força de Kaido, Orochi conseguiu dominar o país e transformá-lo em uma terra arrasada. Orochi recebeu a Hebe Hebe Nomi modelo Yamata no Orochi de Kurosumi Higurashi. A fruta permite que Orochi se transforme em uma cobra gigante de oito cabeças. Nessa forma, o usuário é capaz de morder seus oponentes com uma quantidade considerável de força e alcance. Esse último devido aos seus pescoços alongados. A fruta também permitiu que ele sobrevivesse à decapitação várias vezes. Atualmente, não se sabe se há um limite de quantas vezes Orochi pode sobreviver sendo morto. Mas acredita-se que ele tem tantas vidas quanto as suas quantidades de cabeça. Ou seja, para que ele morra, todas têm que ser arrancadas. Orochi não é um lutador de forma alguma, mas ele é um indivíduo extremamente astuto. Com a sua crueldade, Orochi conseguiu roubar a posição de Shogun do País de Wano. Mas o verdadeiro potencial da sua fruta talvez nunca seja conhecido, considerando o quão covarde ele é. A não ser que o Orochi dê essa fruta para um outro personagem e aí ele possa desenvolver essa Akuma no Mi. Por isso, ela vigora aqui na segunda posição de mais fraca dentro dessa lista, porque o Orochi não mostrou todo o seu poder. Mas o potencial dessa fruta é gigantesco. Ainda mais pelo fato dela dar vidas extras para a pessoa ou dar imortalidade até um certo ponto. Acima dessas duas, nós temos a Inuino no Mi modelo Kyuubi no Kitsune. Essa Akuma no Mi foi comida por Katarina Devon e foi nos mostrado ou introduzida essa fruta durante o arco do País de Wano. Essa fruta dá ao seu usuário a capacidade de mudar de forma. É quase como se fosse ali um upgrade da Akuma no Mi do Bon Clay, onde ela pode mimetizar o jeito, a voz e até as roupas da pessoa. A Katarina Devon continua sendo uma personagem misteriosa e pouco se sabe sobre ela. A única coisa que se sabe é que o seu passado ou no seu passado ela foi considerada a pior pirata feminina presa em Impel Down. Durante o arco do País de Wano, Katarina usou seu poder ou o poder da sua fruta para enganar o Gekomori, se passando pelo Absalom e fazendo com que o Gekomori acreditasse que ele ainda estava vivo. A extensão dos poderes da fruta ainda permanece desconhecida, mas com o tempo certamente serão revelados. Um dos pontos que mais se pode observar é que ela não pode só copiar a forma e a roupa das pessoas, mas também os costumes e o jeito de falar, o que realmente pode enganar qualquer um. Um outro detalhe é que para se transformar em outra pessoa, aparentemente ela tem que se transformar na Raposa de Nove Caldas primeiro, para depois se transformar nessa outra pessoa. E para fazer o reverso também, para voltar à sua forma normal, ela tem que se transformar na Raposa também. Então essa forma é intermediária, mas ela tem esse formato de Raposa de Nove Caldas em que ela pode se transformar. Essa Akuma no Missa está abaixo nessa lista porque a gente não sabe a extensão dos seus poderes, mas se no futuro o Oda revelar que ela pode até copiar poderes de outras pessoas ao copiar essas pessoas, aí ela vai subir nessa lista porque esse poder se torna bem apelão. Além do fato que a Katarina Devon que está usando essa fruta, ou tem em posse essa fruta, e ela anteriormente era uma prisioneira do nível 6, então pode ser que ela eleve muito as posições nessa lista, só ainda não elevou porque a gente não sabe toda a extensão do seu poder. Acima dessa nós temos outra Inu Inu no Mi, só que agora modelo Okuchi no Makame. Essa fruta é uma das lãs míticas mais recentes a serem reveladas em One Piece. É uma fruta que pertence a Yamato que é filho de Kaido, que usou esse poder para lutar contra o seu pai. Com isso, Yamato conseguiu ter poder o suficiente para bater de frente com a criatura mais forte do mundo e se defender dos seus ataques. Kaido elogiou o poder dessa fruta e realmente sabe o seu potencial, já que anteriormente era ele quem detinha a posse dessa fruta e nunca teria dado a Yamato se ela não tivesse comido por engano. Mas é claro que o elogio do Kaido não é para qualquer um. A Inu Inu no Mi modelou Okuchi no Makame de Yamato, permite que ele se transforme em um lobo mítico gigante que é o guardião do pai de One, o que aprimorou bastante as suas habilidades de luta e também permite que ela possa produzir gelo. O momento mais impressionante de Yamato foi no confronto contra o seu pai, onde ela pôde mostrar a extensão do poder da sua Akuma no Mi frente à criatura mais forte do mundo de One Piece. Yamato já usou as formas híbridas e completas da sua fruta, no entanto o verdadeiro poder ainda não foi revelado, ou toda a extensão do seu poder. Ainda não sabemos as informações claras sobre a sua habilidade especial ou todas as suas habilidades especiais, mas sabemos que por ser uma Zoan carnívora e ainda uma Zoan mítica, ela concede poderes além do que uma Zoan normal. E ela só está nessa posição aqui justamente por isso, porque ela não teve todos os seus poderes revelados. Mas, pelo pouco que já foi mostrado, a Yamato conseguiu bater de frente com a criatura mais forte do mundo de One Piece sem ser derrotada, e pôde até ter dado um trabalhozinho para o Kaidu. Em quarto lugar nessa lista, como as Akuma no Mi mais fortes do tipo Zoan mítica, nós temos a Tori Tori no Mi modelo Fênix. Essa aqui é uma Akuma no Mi ou uma das poucas Akuma no Mi que concedem a habilidade de voar ao seu usuário. Essa fruta foi comida por Marco quando ele ainda era um aprendiz no navio do Barba Branca. Como as frutas usuais do tipo Zoan, ela concede a Marco força e recuperação incríveis, além dos seus poderes de voo. As chamas azuis dessa fruta concedem a Marco uma regeneração incrível. Ele pode usá-las para se recuperar de qualquer lesão, permitindo que ele pegue o inimigo de surpresa depois de um ataque. Marco também pode usar as chamas para curar outras pessoas, utilizando a sua estamina e trazendo elas de volta para a batalha, mesmo que a cura em outras pessoas seja limitada. Durante o ataque, Marco foi capaz de lutar contra King e Queen sozinho, facilmente, enquanto usava suas chamas para curar outras pessoas durante a guerra. A zona mítica de Marco é tão poderosa que permite que ele possa lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo, se tornando um dos poucos personagens que os Gorocês acreditavam serem capazes de derrotar o Barba Negra. Marco é capaz de utilizar três formas da sua fruta. Até então, a sua forma híbrida não é bem uma forma híbrida, porque ele não mescla o seu corpo com o corpo do animal. Na verdade, ele só transforma as partes do seu corpo que ele queira, como os braços ou as pernas, em partes da Fênix. E não é como se fosse uma forma híbrida, mas é uma divisão ali que ele consegue controlar. E tem também sua forma completa e a sua forma humana. Então ele pode controlar tudo isso. Ele se mostrou um grande usuário dessa habilidade, sendo capaz de enfrentar almirantes individualmente, como aconteceu na Batalha de Mariner Forte. Quando ele entra na sua forma completa, ele se torna uma verdadeira Fênix. Nessa forma, ele fica praticamente inatingível, regenerando instantaneamente qualquer ferida que ele tenha, mesmo que muito mortal, como também pode curar outras pessoas com as suas chamas, como a gente já falou. Esse poder é tão forte que permite o Marco enfrentar os maiores monstros de One Piece, como, por exemplo, bater de frente contra os almirantes na Guerra de Mariner Forte, lutar na Guerra de Troco contra o Tite e o seu bando e não ser morto, e até colidir com a Big Mom e impedi-la de voltar para a guerra. Essa, sem dúvida, é uma das Akuma no Mi do tipo Zuma mítica mais poderosas da série. Eu só não acredito que ela seja mais poderosa que as próximas três, e por isso ela figura na quarta posição. Em terceiro lugar, nós temos a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu. O Sengoku serviu como o almirante de frota dos fuzileiros navais, mas após o intervalo de tempo ou time skip, ele se tornou um inspetor geral. Sendo um veterano, Sengoku já lutou contra alguns dos maiores piratas da história, incluindo Shiki, Roger e Barba Branca. Ele é, sem dúvidas, um dos fuzileiros navais mais fortes da série, e é o único fuzileiro naval conhecido por ter acesso a todos os três tipos de haki. Sengoku possui a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu, que transforma ele em um gigantesco Buda dourado. Enquanto nessa forma, Sengoku é capaz de emitir ondas de choque das suas palmas. Essas ondas são tão poderosas que foram capazes de ferir os piratas do Barba Negra. Até hoje não se sabe toda a extensão do seu poder, já que aparentemente ele só mostrou sua forma híbrida, onde nós temos a sua aparência misturada com a aparência de um Buda dourado. Sua forma de Buda completo deve ser algo completamente avassalador e inédito dentro do mundo de One Piece. Sengoku é respeitado não apenas pelos fuzileiros navais, mas também pelos piratas. Durante um flashback do arco de One, foi revelado que até o Roger considerava Sengoku um oponente digno. Tudo isso por sua força e por sua fruta, que aumenta suas habilidades de luta e permitiu que ele derrubasse o leão dourado Shiki. Também vale ressaltar que enquanto o Shiki conseguiu ferir fortemente o Garp, não foi dito nada sobre o Sengoku. Mas essa batalha aqui foi muito dura, e ele deve ter utilizado todo o seu poder para conseguir vencer. Em segundo lugar, e pode até ser uma polêmica, nós temos a Uou Onomi modelo Seiryu. Essa que foi uma das Akuma Nami mais fortes já introduzidas dentro de toda a série, que foi comida pelo Kaido antes de se tornar Yonkou. Em sua forma completa, o Kaido é capaz de cobrir toda uma cidade inteira transformada em um dragão gigantesco flutuando no céu. Tudo isso por um corpo recoberto com escamas que são quase impossíveis de se penetrar, a não ser que se utilize um haki bem forte. Em sua forma híbrida, o Kaido é capaz de se locomover mais livremente e evitar os ataques inimigos com mais facilidade. Essa fruta concede ao Kaido acesso a algumas habilidades incríveis, como, por exemplo, lançar fogo, lançar vento, criar tempestades, criar raios e até criar nuvens flamejantes. O Borobrefe, em particular, é um ataque devastador que pode destruir uma estrutura enorme. Essa fruta permite que o Kaido possa voar ao caminhar sobre essas nuvens flamejantes, mas também permite que ele possa levitar outras coisas ou fazer outras coisas flutuarem pelas suas nuvens de fogo, como, por exemplo, aconteceu com Onigashima. Com essa fruta, o Kaido acabou se tornando a criatura mais forte do mundo de One Piece. E isso não é pra menos, já que em sua forma final, que não necessariamente é o seu despertar, ele foi capaz de recobrir todo o seu corpo de dragão e criar um dragão de fogo gigante com chamas que eram tão quentes quanto magma. Tudo isso sem nenhum prejuízo ao seu corpo para derrotar o seu inimigo. Uma forma tão gigantesca e poderosa que quase derrotou o Luffy mesmo desperto, lançando seu ataque mais forte. Então é por isso que a gente tem essa Akuma no Mi como segunda nessa lista, porque a próxima ainda tem mais poderes que essa que ainda nem foram explicados ou mostrados. Mas o potencial da próxima fruta é absurdo, muito mais do que a própria fruta do Kaido, que já dá inúmeros elementos pra ele. Pra fechar essa lista, nós temos em primeiríssimo lugar, Hito Hito no Mi modelo Nika. Essa aqui foi a Akuma no Mi do Luffy, que dá um potencial absurdo pra ele que o Oda ainda nem explorou, mas que tem margem pra ser explorado no futuro. E por isso, essa Akuma no Mi figura em primeiro lugar, além do fato de que foi por causa dela que o Kaido foi derrotado. A Gomu Gomu no Mi, conhecida originalmente como Hito Hito no Mi modelo Nika, é uma Akuma no Mi do tipo Zona Mítica que permite ao seu usuário se transformar no lendário Deus do Sol Nika e ganhar seus atributos, sendo mais notável um corpo com propriedades elásticas. O governo mundial renomeou essa fruta num esforço pra apagar seu nome original da história, e como resultado, ela foi classificada como uma fruta para a Messi, que transforma o seu usuário em um homem em borracha, sendo comido no início da história pelo Luffy. A capacidade do usuário de se esticar e contorcer com uma borracha pra comprimentos extremos, não só o torna imune a lesões, mas também permite que ele se recupere, o que pode lhe dar uma grande vantagem dentro e fora de uma batalha. O Luffy também desenvolveu vários métodos peculiares de combate com o passar do tempo, adaptando as suas formas manipulando seu corpo elástico, sendo as mais proeminentes a forma do Gear 2nd e 3rd, permitindo que ele aumente momentaneamente sua força em combate. Depois do Time Skip, ele aprendeu a utilizar o Haki, em conjunto com seus poderes de fruta, aumentando ainda mais seu controle sobre as suas formas. Mas também durante o intervalo de tempo, ele desenvolveu uma forma conhecida como Gear Force, que alia sua elasticidade com o seu Haki e aumenta ainda mais o seu poder, e transforma em um homem saltitante. Mas foi só no seu despertar que ele atingiu sua forma completa de Nika, ganhando uma nova forma e novos poderes. A gente pode contar que no seu despertar, ele ganha todos os atributos das bestas carcereiras de Impel Down, mas também as propriedades do despertar de uma Paramés, fazendo com que o poder que antes só afetava o seu corpo, passasse a afetar o exterior. E com isso ele poderia ou ele pode emborrachar o chão, os elementos e até outras pessoas. A gente não sabe o limite dessa técnica, mas nos planos iniciais do Oda, estava que quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Então nós podemos entender que o poder dessa transformação pode ser ilimitado. O Oda pode elevar a poderes ou a status absurdos que a gente nem pode imaginar, porque quanto mais o Luffy sorri, mais forte ele fica, isso se o Oda aplicar esse primeiro princípio dentro da obra. Então o céu é o limite para tudo o que o Luffy pode fazer, sem contar o Toon que está envolvido em sua transformação. Então essa aqui com certeza é a Akuma no Mindo Tipo Zuan mítica mais forte de toda a obra. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo qual o seu ranking da mais fraca para a mais forte das Akuma no Mindo Tipo Zuan mítica. Você concorda com o meu ranking e não concorda? Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos falando sobre Akuma no Mindo, inclusive a playlist com os vídeos completos sobre Akuma no Mindo que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!